Eu também quero entrar na Bolsa Família, oi bem, no baile do Xirina lá! Chega de trabalho, basta de tanto lero, lero, não vou mais encher minhas mãos de calo, Vou viver da Bolsa do Fome Zero, minha mulher está muito feliz, já pediu dispensa do trabalho, Não quer mais ser uma faxineira, pra viver dessa Bolsa Brasileira, por isso eu canto obrigado presidente, Por o senhor ter estendido a mão, distribuindo esmola via cartão, retribuído com a sua reeleição, Este é o país que vai pra frente, com essa massa ociosa e contente, Vivendo na ociosidade, ainda diz que isso é brasilidade, Por isso eu canto obrigado presidente, por o senhor ter estendido a mão, Distribuindo esmola via cartão, contrariando o nosso rei do baião, Chega de trabalho, basta de tanto lero, lero, não vou mais encher minhas mãos de calo, Vou viver da Bolsa do Fome Zero, minha mulher está muito feliz, Já pediu dispensa do trabalho, não quer mais ser uma faxineira, Pra viver dessa Bolsa Brasileira, por isso eu canto obrigado presidente, Por o senhor ter estendido a mão, distribuindo esmola via cartão, Retribuído com a sua reeleição, este é o país que vai pra frente, Com essa massa ociosa e contente, vivendo na ociosidade, Ainda diz que isso é brasilidade, por isso eu canto obrigado presidente, Por o senhor ter estendido a mão, distribuindo esmola via cartão, Contrariando o nosso rei do baião, É, é o Fome Zero, é a Bolsa Família, esse é o país que vai pra frente, Por isso eu digo obrigado presidente, por o senhor ter estendido a mão, Distribuindo esmola via cartão, retribuindo com a sua reeleição, Por isso eu digo obrigado presidente, por o senhor ter estendido a mão, Distribuindo esmola via cartão, contrariando o nosso rei do baião, Por isso eu digo obrigado presidente, por o senhor ter estendido a mão, Distribuindo esmola via cartão, retribuído com a sua reeleição, Por isso eu digo obrigado presidente, por o senhor ter estendido a mão, Distribuindo esmola via cartão, contrariando o nosso rei do baião, É!